Oi gente, tudo bem? Então vamos se arrumar comigo, que daqui a pouco eu tô indo pro show do Backstreet Boys! Gente, eu tô falando baixo porque o meu marido tá dormindo, essa noite eu tive um pouco de insônia e ele não dormiu, então ele foi trabalhar virado, então pra ele ir pro show ele tá tirando um cochilinho então eu tô falando um pouquinho baixo, tá? Por isso, mas... Ai gente... Hoje é um dos melhores dias da minha vida, vocês já sabem, eu já falei um monte no Facebook agora são 5 e 3 da tarde, o show é 9 e meia, 10 horas, então a gente vai sair daqui entre 6 e 6 e meia 6 e meia, mais ou menos, 6 e 40, que aí a gente consegue chegar lá um pouquinho antes porque acho que tem que chegar uma hora, uma hora e meia, não sei, antes do show mas então já vou começar, já tô pra tomar banho, só vou depois secar meu cabelo Bom, maquiagem de hoje, gente, é a de sempre com essa paleta aqui, ó, tá? É um serrum comigo, mas eu vou falar com vocês porque eu preciso falar tô toda ansiosa Vou usar o Paint Pot da MAC pra começar Gente, eu vou fazer a maquiagem de sempre, assim, aquela meio rosadinha Então, assim, o vídeo de hoje não é intuito, né? Mostrar muito maquiagem, assim, uma coisa muito Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa Até porque não é tão maravilhoso assim, mas... É... Mas pra gente poder conversar, porque eu perguntei lá no Facebook vocês quiseram que eu fizesse o seu rumo comigo enquanto eu tava me arrumando pra ir pro show Eu... Faz três dias que eu não durmo direito Tá? Eu espero por esse show faz quinze anos, ou seja, desde os meus quinze anos eu espero... Nossa, como ele tá vermelho Eu espero ir num show dos Backstreet Boys e... Esse ano que eu faço trinta... Melhor presente de aniversário ever! Cadê meus pincéis? Então eu não poderia ter melhor presente de aniversário do que um show deles! Vou começar com essa corzinha aqui, mate, que é um rosadinho... Um marrom meio rosado claro, mate E eu já fiz essa... 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 Como é que chama isso aqui? Maquiagem! Eu já fiz essa maquiagem aqui, acho que umas duas vezes no canal, então não é nenhuma novidade, tá, gente? Eu acho que se eu tiver o tutorial completo dela, não vai ser idêntica, mas é algo parecido, eu boto aqui embaixo pra vocês Então, como eu tava dizendo, esse é o show que eu espero faz quinze anos pra ir E finalmente eu vou conseguir ver meus queridos... Backstreet... Back... De perto! Então, é... Eu sou meio tiazona, assim, eu tava por fora das coisas Eu não tava sabendo que tinha essas coisas de... É... Vip Silver, Vip... Vários tipos de Vip... Limpar aqui esse espelho que eu não tô enxergando é nada Vários tipos de Vip pra você poder ver eles de perto, tirar foto... Gente, eu nem sabia que isso existia Tipo, tiazona mesmo Mas o importante pra mim é ver o show, ver... Cantar junto, chorar... É isso que o livro tá valendo pra mim Uma próxima vez, vou guardar um dinheiro para poder vê-los mais de perto Vou esfumar agora um pouco mais com esse pincel mais fofo Então, na próxima vez que... Se Deus quiser, eles vão voltar, gente, pro Brasil A banda não vai mais acabar, tá? Então, se Deus quiser, eu vou conseguir ou então no cruzeiro deles Que eu espero ir também, em 2018 Como eu tava dizendo, faz três dias que eu não durmo direito Eu tenho insônia Que... Demoro muito pra pegar no sono Agora, gente, eu vou passar esse clarinho aqui, ó Que é um rosadinho com brilho Meio acetinado Faz três dias que isso tá acontecendo Porque até a pessoa tá um pouco nervosa, né? Então... Tô nervosa, gente Não consigo dormir Pensa O show da sua vida que você espera desde adolescente pra ir Quando eles vieram aqui da outra vez, eu não tive dinheiro pra ir Acho que minha mãe não deixou eu ir, sei lá Eu não lembro E... Enfim E também não foi esse alvoroço todo que tá se sentindo agora Vou pegar a sombra que tá do lado, que é uma clarinha A gente vai passar aqui no meu cantinho interno Então... Eu tô super animada, gente Super! Vou esfumar mais um pouco Então, gente, tô super animada Vocês devem ter... Tá entendendo? Eu tô nessa calma toda, mas porque ainda... Eu acho que a minha ficha não caiu direito ainda Não caiu direito ainda Mas na hora que eu chegar lá, acho que o bicho vai pegar Vou passar delineador Então o olho vai ser bem clarinho Porque hoje eu vou usar esse batom aqui O tiara de sida da Dylos Que eu tô usando muito Tô amando Então eu quero usar ele hoje E porque é dia dos namorados também Então eu quero ir num tema mais românticozinho Assim, tá? Vou pegar meu... Como chama? Pincel de delineador Gente, meu delineador na MAC ainda não secou E faz muuuito tempo que eu tenho ele Gostei Então, gente Vou tentar falar E passar delineador São tarefas um pouco difíceis Vou aproximar aqui o espelho Então, gente Esse é um show que eu tô esperando há muito tempo Não consigo falar e passar delineador Não vou fazer nada muito dramático Porque ninguém vai me ver mesmo É só uma maquiagem pra mim mesma Sabe? Ah, aconteceu um fato, gente Quando eu fui comprar os ingressos Eu comprei no dia Que tava aquela loucura Quem comprou sabe Minha mãe Voltando Então, não sei onde eu tava Fiquei quase 20 minutos com a minha mãe no telefone Até secou meu delineado Eu não sei onde eu tava, gente Não sei o que eu tava falando Oh, meu Deus Quando eu for editar Com certeza eu vou Falar Nossa, nada veio com o que eu tava falando Mas ok, então Mas eu vou Acho que eu tava falando dos ingressos, né? É, acho que era dos ingressos que eu tava falando Ai, gente Tô nervoso Quando o delineador não fica muito bom Minha pálpebra molinha Aí dá problema, sabe? Quando eu passar o delineador Tem que ser bem devagarinho Então, quando eu fui comprar o ingresso Comprei Beleza total Só que Isso foi no final de Eu não lembro se foi abril Começo de abril Final de março Pra começo de abril Eu não lembro quando foi que Foi a muvuca lá de comprar ingresso Mas Não consigo falar E passar do delineador Pera Não sei se tá igual Também não vou ficar me estressando muito Porque ninguém vai ver Na verdade Eu vou chorar Vai borrar tudo Então não sei nem por que eu tô fazendo delineador Mas ok Caguei aqui Ai meu Deus Que saco Mas ok Então, gente Quando eu fui comprar os ingressos Tivemos um problema Porque só tinha Quando eu fui comprar O fã clube Foi liberado pra comprar primeiro E eu não sou do fã clube Mas vou ser Que O fã clube tem vários Várias coisas boas Então A partir desse ano Eu vou me inscrever no fã clube E aí Elas Compraram os ingressos Vou precher a sobrancelha Elas compraram os ingressos primeiro Ou seja Acabaram com os ingressos E aí Eu só consegui comprar Pista Que era o que tinha Fora que eu sofri um drama Tive Foi um drama Porque quando eu fui comprar Deu que não tinha mais Eu chorei Desesperadamente Eu madruguei, gente Vocês não tem noção Pra poder ficar na fila Quando eu falasse Liberado Os ingressos estão liberados Eu já entrar Sabi comprar E chegou na hora de comprar Não tinha Aí eu dei um F5 na página E eu consegui comprar Mas beleza Aí foi pista Só tinha pista Até aí Tudo bem, gente Não me importa De ficar na pista No meio do povão Tudo bem Não tem problema Por mais que as fãs São meio louconas Como eu, assim Mas eu tenho educação Mas tem gente que não tem, né Então Eu falei Ah, mas tudo bem A gente fica Sofre um pouquinho Mas não tem problema Só que aí agora No mês de maio O neto fez O neto e meu marido Ele fez Uma cirurgia do joelho E aí o que aconteceu? Ele tá com cirurgia recente Faz um mês Como que ele vai ficar na pista Ia, né Ficar na pista Em pé Com as loucas Empurrando ele Duas horas em pé Gente, não tem condição Fora Que eu ia ter que chegar mais cedo Meus planos eram de hoje Eu saí de casa 10 horas Pra ir pra lá Com umas meninas Que já tinham combinado Tudo E eu ia junto com elas Não as conheço Ia junto com elas Você tem que conhecer lá Porque Elas são do Do VIP E o VIP Eu sou Da passagem de som Tudo Tem todo um esquema, né gente E aí elas iam poder Entrar mais cedo Então elas tinham que estar lá mais cedo Sobreciam Eu tento entrar uma bosta Eu entortei essa daqui Hoje tá tudo de bom Mas ok Não tô ligando Muita maquiagem não, gente Ó, vou pegar aqui o clarinho Mate E passar aqui Gente, a sobrancelha Enfim, gente Eu sei que no final das contas Eu me dei conta que o Neto Não ia conseguir Ah tá, eu não falei Meu marido vai comigo no show hoje Tá? Ele é demais Ele é tudo Ele é maravilhoso Ele vai no show comigo Ó Me dei conta De que o Neto não poderia Ir ao show Hoje Bem Ficar na fila Então essa semana, gente Eu fiquei numa correria insana Rímel da Aldora E vou passar a prova d'água por cima Pra chorar E não escorrer Eu fiquei numa prova insana Correndo atrás Pra alguém trocar comigo Os ingressos Porque eu entrei Em alguns grupos Do Facebook Nos eventos também No evento Do show No Facebook O pessoal troca O pessoal compra O pessoal vende Então eu queria trocar Com alguém Que queria ficar na pista Porque a pista É um pouquinho mais cara Do que a plateia Porque na plateia Tem lugar pra sentar E como eu falei No dia que eu comprei Não tinha mais Plateia Só tinha Pista E aí Eu não conseguia Gente Todo mundo que vinha Me oferecer Queria Não dava certo Queria nada Não dava certo E tal Passar a magnífica Da Eudora Que é a prova d'água Dá uma secadinha Eu sei que no fim das contas Ontem Hoje é sexta Ontem Quinta-feira Aos 45 minutos Do segundo tempo Na verdade Essa moça já tinha Findo falar comigo Só que O ingresso dela Tinha dois Um meia E um inteira Só que o meia Eu falei Não adianta Porque eu não sou estudante Então não tenho como Comprovar lá na hora Porque eu não tenho Corteia de estudante Aí ontem Quando eu acordei Me deparo Com uma publicação No Facebook De uma pessoa Em um grupo Falando que Se você Comprou meia E não tinha como Comprovar na hora Era só você Dar a diferença E você Dava E gente Vocês podem estar Falando aí Do outro lado Juliana Sua anta Isso é possível Como você não sabia Gente Eu não sou uma pessoa Que vem shows Eu não sei dessas coisas Então eu não sabia Tanto que A moça que me ofereceu Ela também não sabia E aí ficamos felizes Trocamos Ela mora aqui em Santander Também Que nos encontramos ontem E trocamos Então ela vai ficar Na pista no meu lugar E eu vou ficar Na plateia Com o neto No lugar dela E plateia Acho que é o número 2 Se eu não me engano Que é bem de frente Olha Esborrei aqui Ai Não vou me estressar Gente Eu estou feliz Estou muito feliz Não vendo que eu estou Toda louca Hoje Mas Eu vou ficar assim Até a hora Que acabar o show Então Eu passo aqui Na olheira O primer da NYX Então gente Resumo da ópera Vamos ficar na plateia Por isso que estou saindo Essa hora de casa Vocês seis e pouco Porque não preciso chegar cedo Plateia é lugar Demarcado Tá Então a minha fileira É a H Acho que é a H Os meus ingressos estão na minha bolsa Já Acho que é a H E tudo de bom Gente Tudo de bom Então eu estou super feliz Finalmente vou conhecer Backstreet Back Tô muito feliz Vocês não tem noção Deixa eu secar um pouquinho O primer E Eu odeio ficar com esse delineador no dedo Gente Vou usar a mesma Combinação A M Model Da Contenograma E a Last Infinite Da Rimmel Mas por que eu vou usar essas duas? Porque elas dão certo Eu usei no casamento Que eu fui semana passada E durou bastante Ficou bonita a cobertura Não ficou muito pesada E eu não quero nada pesado hoje Só vou molhar a minha esponjinha Já vem Gente Eu tinha uma esponjinha Da Real Techniques Só que o Clark comeu um pedaço dela Ela caiu um dia no chão E eu não vi Deixei ela no chão Quando eu fui pegar Eu falei Ah, a esponjinha está aqui no chão Eu estava procurando Faltava um pedaço Mas isso não era problema Só que ela embolorou Então eu fiquei com medo De passar Sabe No rosto Eu sou tão problemática De alergias e tudo mais Que eu fiquei com medo Eu estou tirando aqui o delineador Porque eu tenho nervoso De sujeira na minha mão Então já estou tirando Eu vou passar uma camada bem fininha Gente Ah tá E também eu tive que limpar Porque Eu ia botar Isso aqui Esqueci o nome Base Vou botar Um pump E uma gotinha Duas gotinhas iguais Um pra um De cada base Ó Gente Estou muito ansiosa Vocês não tem noção Mas assim Ao mesmo tempo Eu estou calma Sabe Essa semana passou super tranquilo Pra mim Não foi uma semana demorada Porque normalmente Quando você está ansioso Assim Demora né Pra mim não Se eu achar que preciso De mais uma cobertura Eu Vou mais um pouquinho de base Mas eu quero coisa bem leve Não quero ir com cara de máscara Maris todo ferrado Porque eu estou com um resfriado Lazarento Essa semana Tinha acabado meu remédio De alergia E aí O meu Nariz Estava Gente Super Super congestionada Super congestionada Ai tá ótimo Não vou fazer mais cobertura Tá ótimo Tá muito bom Tá bem Levinho Ai Não quero nada forte Pelo amor de Deus Estava sentada Faço o corretivo Hoje eu vou passar O pro longwear Da MAC Por quê? Por razões óbvias Porque eu vou chorar Então eu quero algo Com uma cobertura Boa E que Eu possa chorar Sabe E não vai borrar Então Desculpa Mas olha que os outros Corretivos que eu tenho Já deu uma choradinha de leve Não deu problema Então Não é pra garantir A gente passar um de Alta cobertura E de longa duração Pra não ficar Cara de doida Lá na hora Mas a gente Quem vai ver Ninguém vai ver Eu vou estar lá em cima No escuro Oi Eu ando preferindo Corretivos Do tom da minha pele Não muito mais claros Mas esse aqui Gente Eu não posso fazer Muita coisa Porque é o que eu tenho Eu só tenho ele Essa é a cor que eu tenho Que é LC20 Então vai ficar mais clarinho Mas quando eu passar o pó O brosso Vai ficar tudo certo Deixa eu dar uma sentadinha Vou passar o pozinho Da Maybe Lily Então gente Então hoje eu vou ficar na Ai não consigo parar de falar disso Vou ficar na Esse Corretivo na verdade Nem precisa sentar muito Mas como esse pó Tem um efeito mais iluminador Por isso que eu gosto De passar ele Passar o pozinho Ai Aquele do Japão Eu coloco sempre no blog Ele como um pó minimizador Do Japão Que eu não sei o nome dele Tá tudo escrito de japonês Aqui atrás Então eu não sei E ele é Bem mato assim A pele bem bonita Sabe Não vou passar blush hoje Vou passar só o meu bronzer Porque como meu olho já tá rosa E Minha boca vai ser rosa Eu quero Uma cor mais Neutra de blush Sabe Eu não quero ficar muito Penelope charmosa não Então o meu blush Vai ser o meu bronzer Eu tiro bem o excesso Gente Porque eu tô muito medo Ficar com cara de Tijolada na cara Sabe Que esfregou O barro No rosto Só o restinho Que eu tenho Que eu tô esfregando Tá E outra Aí já dá uma melhorada Aqui no No tom Do meu Rosto e corpo Gente Eu tô muito animada Vai ter vlog Tá De tudo Eu ainda não comecei a gravar Vou começar a gravar o vlog Indo pra lá Então eu ainda Não gravei vlog Tá A parte de baixo Eu vou passar só rímel Porque se eu chorar O rímel é a prova d'água Não vou passar lá Se eu passar sombra Nada 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 Só pra dar uma aberturinha Também Então gente Quando eu chegar lá Eu vou ter que passar na bilheteria Pra poder trocar Passar o rímel transparente Na sobrancelha Eu vou ter que trocar Trocar não Pagar a diferença Aí eu não sei Quando eu chegar lá Eu vou ter que já perguntar Se é Uma coisa que eu tenho que fazer Antes De ficar na fila Ou se é na hora ali mesmo Que eu já Dou a diferença Então eu já vou chegar Deixar o neto na fila Ou ele vai lá Ou eu vou Tanto faz Pra gente ver Como é que vai funcionar Gente Iluminador claro Óbvio Ainda mais agora Que eu tô assistindo Muito a Kathleen Lights Que ela é meio doida A doida do iluminador Eu fiquei tipo assim Viciada Então muito Aqui nas têmporas Do ladinho Não Que é maçã do rosto Né Ih Eu gosto da ponta do nariz Porque meu nariz é meio estranho Meio torto Então ele dá uma Levantadinha Ih De leve aqui no arco do cupido Ai coceira Acho que é só gente Foi rapidinho a maquiagem né Não vou fazer nada Embaixo do olho Como eu falei O batom que eu vou usar Vai ser o tiara de seda Da Dylos Eu vou lá secar meu cabelo Vou comer alguma coisa Antes de passar o batom Porque ele é um batom De longa direção Mas eu não preciso também abusar Vou comer alguma coisa Eu vou secar meu cabelo Fazer uma escova assim Tipo só ir secando pra baixo mesmo Não vou fazer cacho Porque também não vai durar E aí eu já volto pra gente terminar E vou mostrar minha roupinha Pra vocês Tá É uma roupa que eu acho que eu já Se eu não mostrei aqui Mostrei no Instagram Mas eu vou repetir roupa Que é uma combinação que eu gosto Que tá meio friozinho Então Até daqui a pouco Pronto Então vamos passar o batom Vou usar o tiara de seda Da Dylos E como que eu passo ele Faço primeiro contorno Depois eu preencho Prontinho gente Então Tô com o bloco preso Eu sempre tava me arrumando Então é isso Essa maquiagem Um olho meio rosadinho Com uma boca rosa também Então é isso Então estou indo para o show Depois tem vlog pra vocês De tudo que aconteceu Como que foi Pedacinhos do show E aí tudo mais Tô muito ansiosa Um beijo E até o próximo vídeo Tchau